Para você ligado na Globo, seja bem-vindo à promessa de um grande jogo de bola, que promete um grande espetáculo. Isso para você assistir com a eletricidade a mil. Quase tudo pronto, o árbitro está esperando o horário, já já vai começar o jogo. E agora é hora da bola rolar. A posição é normal, ele bateu para o gol. Bola foi boa. Chegou perigosamente. Chegou perigosamente. E agora o juiz está marcando e parando o jogo, houve falta no lance tenta a jogada pela esquerda, dá para bater, olha que boa bola, manda a bola para longe Bateu para o gol, chuta para fora e ele bateu bem Agora apertou e tocou a bola para fora Deu uma cochilada e perdeu a bola Vai na base do lançamento Mais uma bola esticada Vem na jogada individual Bola esticada Aí o Iuri Faz o passe mais longo e foi bom o passe Bateu para o gol Chutou e chutou mal E aí vai na base do lançamento O árbitro apita, final do primeiro tempo 0x0 no primeiro tempo Ninguém está vencendo Daqui a pouco a bola rola para os 45 minutos de futebol no segundo tempo Esmarfut, o melhor da sua diversão Bola em jogo para você ligado na Globo Começa o segundo tempo Aí o Iuri Olha que boa troca de passes Bateu para o gol Afasta, joga para longe Maicon Maicon Bola para dentro Vai chutar no gol De primeira Bateu Defesa maravilhosa do goleiro Chega feito ladrão ali Bola esticada Maicon O bandeira está marcando Posição de impedimento O bandeira está marcando Faz a bola esticada Faz a bola esticada Foi boa a bola, hein? Jingle bem Foi para o fundo Jogada longa para o campo de ataque Agora foi na base da bola esticada Toca a bola na direita Roger Guedes Aí o Iuri Usou a habilidade Tocou boa bola Chegou perigosamente Faz a festa, torcedor Gol Faz valer Faz valer Faz valer Faz valer a emoção desse esporte Uma tarde daquelas que só futebol pode oferecer E agora o árbitro apita É fim de jogo Obrigado a todos No Globosport.com você tem tudo sobre a rodada As entrevistas, os gols